E aí galera, como eu falei, vou fazer um review para vocês das brejas que a gente fabricou. A primeira é a APA, uma APA que eu fiz, estou aqui no meu caderninho, vocês não estão vendo que a câmera está apoiada ali. Usei o P.O.I. da Castle, o Cristal C de 50, para dar uma corzinha, o EBCD A133. Columos do First World Hope, um amarillo, a levedura foi a Fermentes S05. Ela ficou aí com o IBU, vou virar a parte na cara, não sei se vocês viram dele, IBU 44 e 685 de ABV. Então, já tem, eu bracei ela dia 29 de maio, já tem um tempo, isso aqui ficou guardado só para a gente fazer o review aí, é um pouco que sobrou. Vamos ver como é que ela ficou depois desse tempo, agora é 15 de agosto, 16 de agosto, já tem um tempinho. Vamos ver. Eu fiz uma clarificação com gelatina nessa aqui, ok? Então, ela ficou mais clarinha. Conforme eu disse no outro vídeo, temperatura entre 6 e 8. Vou tentar mostrar aqui a limpidez. A espuma ficou bacana. A espuma ficou bacana. A cor ficou bem transparente aqui, com essa luz aqui é foda. Mas, dá para vocês verem, eu gosto de fazer a clarificação. Tem gente que não gosta não, eu acho que é legal o turbo. Mas eu acho bem bacana, cara. E essa aqui ainda não ficou muito, muito, muito clarinha não. Mas ficou bacana. Ficou bacaninha. Bom, retenção de espuma está melhor do que eu imaginei, porque é um problema que eu venho tentando melhorar aí nas minhas braçagens. A retenção de espuma. O corpo ficou legal. Um aroma de amarillo, bem cíntrico, característico do amarillo. Maracujazinho e tal. Você veja. Lente, amargor. Não é um amargor perceptível. Engraçado que ela parece que está oxidando. Ou é o amargor mesmo. Não está oxidado não. Impressão. Mas a espuma está melhor do que quando eu tomei ela. O tempo fez bem. O tempo fez bem para a retenção de espuma. O tempo fez bacana. Eu mudei essa receita algumas vezes. E a próxima que eu vou fazer o review é a da Fox IT. Se eu não me engano eu usei Castor Malt. O Munton lá. O Marisota. O resto é quase igual. O resto é praticamente igual. Eu mudei o tempo do amarillo para ele dar mais aroma. E depois eu fiz uma outra para os amigos também. E aí eu fiz um dry roup com um Galaxy que foi bacana. Mas por hoje é essa daqui. O cerveja ficou com um corpo... De médio... De leve para médio ficou com uma... Ela está refrescante assim, sabe? Não sei se dá para você tomar bastante. Tem pouco corpo de leve para médio. Não tem muito corpo não. Ficou refrescante. Para quem não gosta de muita amargor... Ela talvez fique um pouquinho puxada. Eu gosto. Está no amargor que eu curto. E o aroma... O aroma está melhorando com o tempo. Mas não era o que eu esperava. Eu queria mais. Eu queria mais aroma. Nas outras eu fui modificando. E consegui um resultado melhor. Beleza? Então eu vou parar por aqui. Vou assistir a luta do carinha aqui do boxe. Eu fiz a luta do carinha aqui do boxe. Eu tive uma medalha. Comer um peixinho ali para a patroa. E depois a gente faz um outro review aí. Vou ler? Bom. Vamos fazer o review da outra... Apazinha. Porque eu ainda estou meio animado. Terça-feira é de tanto, né? Então vamos fazer o outro review. Ainda é uma apa. Agora é a apa da Fox IT. Que eu fiz para o meu amigo Marcelo. Eu tentei deixar um pouco menos escura da outra vez. Essa aqui ficou mais clarinha. Também é gelatina. Não estou vendo nada. Mas vocês podem ver aí. Ficou clarificado. Ficou bacana. Uma esponinha da hora. Qual que é a diferença dessa aqui, cara? A receita basicamente é a mesma. Olha, ó. Essa aqui ficou mais clarificada. Ficou mais caprichada. Eu mudei os tempos dos lúpulos aqui. A receita é bem a mesma. Eu só fui mudando o tempo do lúpulo. Esse aparelho aqui, eu coloquei um pouquinho a 10 minutos e o restinho bem no final. 5 minutos perdura. Continua. O corpo é o mesmo. Não mudou nada. Também se você faz a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Não muda. Um pouquinho mais amarga. Um pouquinho mais amarga. O IBU dessa ficou 49. O ABV mesma coisa. 6,85. A OG dela foi 1,055. Ela pegou bem. Foi para 1,055. Os mesmos ingredientes. Castle de peioe. O mal de cristal. Columos e amarilho. Só que o amarilho eu coloquei mais tarde. Então ela ficou um pouco mais aromática do que a primeira. Mas, de resto, mesma coisa. Nenhuma novidade. Vou só tomar. Não faz muita diferença para vocês não. Mas, a clarificação ficou bacana. Eu prefiro assim. Os puristas aí da cerveja artesanal que gostam da turbidez. Beleza. Eu prefiro assim, mais clarinho. Mas fica bem mais chique. Um novo abraço. Vamos lá. Mais uma da série cerveja. A avaliação da cerveja. Eu vou parar de avaliar a água. Acho que está faltando só mais uma. Mas vocês já estão de saco cheio de viável. Então, depois eu faço a dela. Vamos fazer primeiro essa outra aqui. Que é o Ice. Eu ia chamar de cunhada boa. Mas o cunhada não vai saber se vai ficar meio bravo. Então, estou só o Ice da cunhada. Eu vou abrir essa que está com o manômetro. Porque amanhã eu vou engarrafar a Red Hyper. Eu vou precisar do manômetro. Uma dica boa para vocês aí também. Quando vocês forem presentear os amigos e tal, deixa a cerveja com o manômetro em casa. Deixa ela aí um tempo para vocês verem se, caso vocês tenham errado no Prime, não se podia agarrafar na casa do carro. Então, é bom você manter. Então, a minha já está com o tempo. Eu deixei essa mais tempo ainda. Porque assim, a Ice sabe que ela tem que ter uma carbonatação mais forte. Ela precisa ter uma carbonatação mais forte. Eu não tive coragem de colocar mais do que isso. Então, eu coloquei 9,5 gramas de açúcar por litro. Então, ela ficou com uma carbonatação legal. Qual que era o objetivo disso aqui? Eu fazer o próximo da Lischer. Que é uma Ice Beer que eu acho bacana. Ela puxa mais para o cravo a lixa do que para a banana. Então, essa aqui foi uma experiência. Eu acho o seguinte. Eu fiz assim. Eu fermentei ela 17, 18 graus, 4, 5 dias. Depois, eu fui subir na temperatura até 22, 23 graus. O aroma fica bastante bacana. O sabor ficou bastante bacana de cravo. Mas tem muita banana no final. A próxima vez, eu vou experimentar só 17 graus. Para ver se eu fico com a sensação mais do cravo do que da banana. Ficou legal. Minha conhada adorou e tal. Isso é um sentimento meu. Talvez eu coloque um pouquinho mais de lucro também. Essa cerveja eu fiz, ó. Pilsen, 55%. Trigo maltado, 41%. 1,5% de cristal só para dar uma corzinha. E 1,5% de floco de aveia. Eu usei galena. Muito pouco galena. Fiquei surpreso um pouquinho que usa. Mas acho que vou colocar mais. Eu usei só 15 gramas. Para fazer... Deu... 23 litros, se não me engano. Eu acho que vou usar 20 gramas da outra vez. Achei que precisa dar um pouquinho mais de amargor para balancear o doce dela. Ficou um pouquinho... O B1 ficou bem machinho dentro do estilo. 18. Ela está com 5.3 de ABV. E a cor não me recorda. Não está aqui no meu papelzinho, não me recorda. Mas ficou a cor de Wiser. Então vou abrir aqui. Não vai dar para ver aquele tradicional da cervejinha. Mas vai dar para ver um... Alguma coisa. Uma vez que ele... É. Foi. Então vou tirar aqui o nosso manômetro. Para usar amanhã. E vamos... A cor ficou bem parecida com a que eu queria. Parece uma cor legal. Eu já tomei algumas, é. Óbvio. Já está um tempo aqui. Pronto. O que eu acho, cara? A retenção de espuma não está bacana ainda. Ficou uma cor legal. Ficou uma espuma bacana. Mas a retenção... Uma cor bacana, cara. A espuminha... A espuminha jovem. Aroma. Deixa eu tirar a cor da paulana aqui. Do que ela é paulana, né? Ficou muito boi, bebê, cara. Me surpreendi. Não sou muito fã de Wiser, não. Mas eu me surpreendi. Com a facilidade de fazer. Não tive problema na abraçagem. O custo? Muito barato. Muito barato. Talvez a cerveja é mais barato que eu já fiz. E a facilidade de você tomar. Ficou com a brincabilidade bacana. Facinho de beber. Qualquer... Qualquer hora. Mas você vê, ó. Ó a espuma, ó. Já vai embora. Preciso dar uma analisada. Como é que eu... Que malde seu trabalho melhor aí. Pra ela reter mais a espuma. Talvez mais a veia. Não sei. Vamos ver. Foi a primeira. Uma experiência bacana. Valeu a pena. A cunhada gostou. Foi feito pra ela. Só que ela ficou só com umas 10. 5 garrafos. O resto ficou tudo aqui em casa. Não. Quanto que isso tá bom beber, né? Não acabar lá, ela vem pegar mais. Senão, nós vamos continuar bebendo aqui. Hum. Mas você vê gostosa de tomar no calor. Você vê gostosa de tomar no frio. Ficou bastante boa mesmo. Eu me surpreendi. Não sou muito fã do estilo. Tomo sem preconceito nenhum. Mais assim, quando eu vou comer uma comida leve. Não é toda hora que eu compro. Mas eu gostei bastante. A única senão que eu tô vendo é a retenção de espuma. E essa aqui, eu acho que a válvulazinha ali já tava... Eu já tinha mexido nela ali também agora um pouquinho antes de colocar na geladeira. E já tinha vazado um pouco o gado. Então, ela ficou um pouquinho menos carbonatada. As da garrafa mesmo, elas ficam um pouquinho mais. Quando ela tá pra metade do copo, assim, aí elas ficam vão embora. Mas ela continuou formando bolhos, ó. Talvez não dê pra ver aí. Mas ela continuou formando colarinho. Tá bem, tá bem carbonatada mesmo. Já tá com... Se eu não me engano, eu envazei ela. Deixa eu ver aqui. O meu caderninho de anotações. Envazei dia 26 de julho. Hoje é dia 16 de agosto. Então, já tem um tempinho. Quase dois meses. Tá mantendo a carbonatação bem. Tá bacana. Na próxima vez eu vou puxar mais pra baixa temperatura. Pra ela ficar mais pro cravo. A próxima que eu vou fazer, que eu vou fazer um review. Vai ser a que eu fiz pra irmã da cunhada. A minha esposa. Que é uma stoutzinha. Show de bola. Só que isso aí vai ficar pra daqui a pouco, tá? Vou parar por aqui. Valeu. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos fazer mais uma degustação de uma cervejinha. Essa aqui é a stoutzinha que eu comentei com vocês. A gente procurou envazar nas garrafinhas de 500 que a gente tinha. E esse estilo inglês. Só pra fazer uma graça. Então, eu não vou falar muito do estilo. Todo mundo deve conhecer stoutzinha. Se não conhecer, procura o BCJP lá e aprende. Ó. Coisa linda, ó. E... A espuma ficou. Uma espuma bacana. Cremozinha. Não tá branquinha a espuma. Tá... Meia marronzada. Os esmaltes aí. Vamos ver. Um leve aroma de café. Bem leve. A espuma... É... Assim... Ela não é... Aquela espuma densa, né? Ela tem umas bolhas bem pequenininhas. Mas não é o estilo da... Da Guinness, tá? A carbonatação da Guinness é diferente. Essa daqui usa nitrogênio e tal. Isso aqui é convencionalzada mesmo. Hum. Eu gostei dessa cerveja. Leve. Não tem um sabor muito amargo assim. Nem aquela distringência dos grãos torrados. Ela ficou um amardor equilibrado. Né? Sempre um café leve. Um fundo. Assim, isso é sempre um cafezinho. Nada que... Que... Extrapole. Nada que chame muita atenção. Tá bem... Tá bem fácil de tomar. Ficou uma cerveja bem fácil de tomar. Uma cerveja gostosa. Eu clarifiquei. Clarificar cerveja preta é foda, né? Mas ficou bonito. Ficou bacana. Eu usei, ó. Pale Ale. Munique 2. Cristal. 240. Melano. Chocolate. Black Mouth. Cevada. Os lúpulos foi o Chinook. No First World Hoping. Foggle. Uns 20... Faltando 20 minutos pra acabar. E a levedura S04. O Prime. Agora vocês esperem que eu vou virar a página aqui, ó. 6 gramas e meio só. O litro. E, ó. Ficou bacana. Você vê a espuma? Verdura. Fica um tempo aí, ó. Essa cervejinha aqui ficou padrão. Vai fazer parte aqui do... Das receitas da casa. Não vou mudar. Esse final de semana agora provavelmente eu vou barassar uma porta. Vamos tentar uma porta. E no futuro a gente vai pegar uma... Tentar fazer uma com um pouco mais de corpo. Essa aqui ficou com um corpo de médio pra leve. Não ficou com aquele corpo de médio pra pesado. Tá bem legal, cara. Cervejinha bem bacana. Essa é uma... Sweet Stout. É a suíte da minha esposa. Minha doce esposa. Ó. Tá ali. Eu não gostei hoje, né? Valeu. Saúde.